Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssimo, então não sai daí porque o programa está só começando. É hora de nós cuidarmos da saúde dos nossos olhos com fábrica dos óculos sempre, não é, Gustavo? E hoje, armações, divertidas, que estão lindas, gente, eu acho que o colorido na armação traz uma leveza e personalidade, né, Gustavo? Uma grande alegria, né, Karine? Quem bota um óculos desse aí, que alegria. Com certeza, vamos acessentar, né, gente? Olha aqui, ó, um óculos super colorido e a gente às vezes pensa, não, não vou comprar colorido porque pode não combinar com todas as roupas. Combina, sim. Combina, claro que é. Não é? E eu acho que deixa a gente com o visual muito mais leve. Esse laranja... Olha aqui, ó. Olha, Karine. Fala. Esse laranja aqui, só nas pontas, olha que bonito. Ai, que lindo! É, porque tem também o colorido mais discreto, não é, Gustavo? É, olha só. Esses aqui são... Monzom? Não, esse aqui é upper. Esse aqui, Karine, olha o verde, que bonito. É, eu te disse que eu tô fã do verde, né? Olha que lindo esse óculos. Não, e o verde é uma cor que tá entrando muito, não é, Gustavo? Esse aqui também eu gosto muito dele. Gente, lembrando assim, ó, que a fábrica dos óculos está com 40% de desconto em qualquer armação, seja de óculos solar, óculos de grau, não é? E tem ainda a promoção das lentes em dobro. Ai, que chique esse aqui. Muito bonito, sim. Olha que lindo. É um colorido, mas mais discreto. Quem olha de longe é um pretinho, quando chega perto tem uma cor bem... Gustavo, só pra tirar a curiosidade das pessoas, qual é a base de preço, por exemplo, que fica... Me dá um preço de uma armação com o desconto só pra gente... Se for nacional, vai ficar em torno de 250. Tá, com o desconto, não é? É, a importada vai ficar 40%, vai dar em torno de uns... Sim, daí varia os valores, não é? Ó, pra aquela mulher mais romântica, não é? Que gosta de um rosinha com nude, sei que é perfeito. E isso, gente, que a fábrica dos óculos entrega com muita rapidez, porque tem laboratório próprio. Isso é um grande diferencial de vocês, não é, Gustavo? E, assim, ó, a gente sempre sai satisfeita de lá, porque a gente é atendido por técnicos em ótica e que também sabem qual é o modelo que vai ornar melhor com o nosso rosto, não é, Gustavo? Não é, Gustavo? Isso é super importante, só pra vocês terem uma ideia, os óculos, os últimos óculos que eu comprei, quem escolhe é o Gustavo, porque ele já conhece o meu gosto, o meu formato de rosto e sempre acerta em cheio. Gustavo, além do desconto, vocês continuam fazendo em 10 vezes, não é? A fábrica dos óculos domiciliar, nesse período, já tá, os horários todos tomados, então tem que ir na loja ali, na Berlim, qual é o número? 832. 832, a uma quadra da Benjamin Constant, e lá a gente é super bem atendido, seja pra gente se presentear, afinal, eu acho que a saúde dos nossos olhos merece, não é? Não é, com certeza. Gustavo, assim, ó, quero desejar pra vocês um feliz Natal, viu? Pra vocês também, toda a família. Pra família, a fábrica dos óculos, que são maravilhosos, não é? Que a gente tenha um ano muito melhor do que foi esse. Com certeza. E que todos, todos voltem à nossa loja. Mas não tem dúvida, né? Até porque tudo que é bom, a gente quer repetir. É verdade. Então, ó, vai pra fábrica dos óculos, porque lá, com certeza, você encontra o óculo certo. Oi, gente. Vou contar um pouquinho mais sobre essa bolsa. Esse modelo aqui é um modelo que a gente desenvolveu recentemente. O nome dessa bolsa é Ellen. A bolsa Ellen, ela foi desenvolvida através de um modelo referência de uma viagem e pensando numa bolsa que fosse aberta com bastante praticidade, porém que tivesse segurança. Portanto, ela é uma bolsa oca que tem como opção essa parte de fechadura aqui, que é um nozinho. E ela, na parte interna, acompanha uma clutch, que essa clutch tem dois botões de pressão que tu acaba pregando um em cada lado. E pra segurança, essa clutch ainda vem dentro um porta-cartões. Então, tu podes botar aqui a tua carteira de motorista, documentação, cartão de crédito, dinheiro, enfim. Armazena dentro da clutch, junto com outras peças importantes. Coloca na bolsa, prega aqui, tá super seguro. Ela também acompanha uma alça longa pra poder botar transversal, que nem no vídeo, né, que foi passado aqui. Ela acaba se tornando uma bolsa muito leve. Ela pode ter diversas combinações de cores da parte interna dela. Essa peça, ela é desenvolvida em couro flutter, que é esse couro aqui. Ela pode ser desenvolvida também em pirarucu, em diversas cores que a gente tem de amostras. Dá pra entrar em contato, que eu também mando as fotos. E ela também é desenvolvida em pitou, como sempre, né, como a maioria das minhas peças. Mas, é importante ressaltar que ela tá sendo praticamente desenvolvida em couro liso. Fica com um valor bem mais acessível. Enfim, quem quer ter uma peça minha também é bem bacana. Espero que vocês gostem. Ela também é feita no tamanho grande, tá? Esta é a pequena e tem a do tamanho grande, que ela proporcionalmente é como se fosse o dobro. É hora de andar aqui no Feminíssima. E o que a gente faz quando, pela segunda semana consecutiva, não é, João? A gente ganha um desenho. Este aqui, ó, a gente foi feito pela Cacá. Eu e a Júlia. Qual é que é a Júlia e qual é que sou eu, Cacá? A Júlia é... Ah, a Júlia é de rosa e eu sou a de roxo. Ai, que lindo. Olha aqui, gente. Se não, é uma princesa. A Carminha adorou, viu? A Tia Carminha adorou, tá? E o do João já tá lá, junto com as lembranças dos programas, né, Joãozinho? E hoje, Ana, o que é que a gente tem? Vamos começar pela Cacá? Vamos começar, vem cá. Vamos lá, Cacá. Vamos mostrar teu vestido. É um vestido pro Natal, especialmente. Com babado. E tem shortinho embaixo. E a gente jura, né, Cacá, que todas as meninas que se vestirem assim, elas vão ficar lindas igual a Cacá. Então, mamães, titias, avós, prestem atenção nesse vestido maravilhoso pra usar na noite de Natal, né? E a gente tem ele em branco também pro regaio. Porque o bom é que ele é confortável, o tecido não é um tecido quente, é levinho. E ele ainda vem com esse shortinho, ó. Pra não mostrar calcinha. Pra ficar bem confortável. Quanto é esse vestido, Ana? Esse R$ 79,90 com um shortinho. Um bom presente, né? Excelente. E, Ana, o que que veio hoje? Vamos ver. O que que veio hoje da Andê? Vieram as regatas coloridas, então a gente tem no pink. São iguais a essa vermelha. Vamos mostrar, então, a tua regata, que vem nessas outras cores também, não é? Além da preta. Isso, vem no lima, no azul jeans, no pink e no vermelho. Tá, mas tem as básicas cinza e preta. Exatamente. Olhem que lindas, gente, essas cores. E a Ana colocou com a saia pra mostrar pra vocês a versatilidade dessas peças básicas da Andê. Todas as peças combinam entre si. E o preço, porque a Andê, gente, a gente sempre fala aqui que é direto de fábrica. Então, não tem atravessador, os preços são maravilhosos. Quantas regatas? R$ 49,90. E um tecido excelente. Não, maravilhoso. E a saia? A saia R$ 99,90. Tá, e levanta, Cacá, que a gente quer mostrar de novo o teu vestidinho. Esse vestidinho tem do tamanho 2 ao tamanho 8. Porque essa modelagem é propícia pra essa numeração. Depois elas não querem mais tanto babado, né? Claro. Então é bem tamanho 2 ao 8. Fica perfeito. É, e ela tá mostrando o shortinho, porque esse dá pra levantar a saia, né, Cacá? Isso, então não tem problema levantar a saia. E diz uma coisa, Ana, e os casacos? Quantos casacos? Os casacos também R$ 99,90. Tá. Ah, e depois a gente vai... E não mostra calcinha. Ah, é, não mostra calcinha. Isso, é. E aí depois a gente vai começar com novas modelagens o ano inteiro. Essa é a proposta dessa nossa... De trazer esses básicos. Isso. Então assim, ó, gente, com esses básicos da Andê, a gente consegue preparar uma mala de final de semana pra praia. Primeiro, super econômica, porque a gente pode só comprar roupa nova, né? Essa aí é uma mala cheia de roupa nova da Andê. Com cores, né? Com cores. E a gente pode jogar elas entre si. Então entra em contato com a Andê através do WhatsApp da Andê, do Instagram, ou então indo no showroom da Andê, que fica ali na torre comercial do Mindóia Shopping. Como é que vocês vão fazer, Ana, agora nesse período entre Natal e Ano Novo? Nós vamos parar no recesso, voltamos dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro, quando a gente retorna com o programa. Exatamente. Nós estávamos juntas, então. Não vai terminar. E se alguém quiser entrega nesse período, daí vocês só botam na fila. Isso, exatamente. Então aproveita e chama logo. É isso aí, gente. Semana que vem tem mais Andê pra vocês. Hora de casa, Arão da Moda, aqui no Feminíssima. E hoje, ó, essa arara está com aqueles looks pra gente levar pra viagem, final de semana, na praia, ou então uns diazinhos fora. Isso, Karine. Porque era a cidade, não é, Angélica? Mas com esse calor, a gente quer estar fresquinho. Exatamente. Então vamos começar por ela, que é a nossa modelo oficial, né, Angélica? É, pois então. Esse macaquinho tá uma graça, não é? Tá um amor. Decente. É isso que eu ia dizer, ele não é muito curto, então tu pode estar transitando pela cidade, no choque, né? Fresquinho. Exatamente, bem fresquinho, em viscose. E confortável. Confortável, tem um abotoamento. Porque não adianta a gente querer estar montada com calor desses, que não tem pressão, Não, não tem jeito. E também tu pode estar viajando com ele, como ele é mais confortável, né? Tu pode pegar um avião, enfim, né, circular de uma maneira segura e tá elegante. E assim, ó, gente, tem até o tamanho 60, não é? Toda a conversão. Eu adoro casarão na moda, penso em todos nós, mulheres, sem exceção. Claro. O que mais que temos aqui, Angélica? Bom, hoje eu trouxe assim, né? Eu trouxe essa bermuda aqui. Show. Tá, em linho. Uma cor ótima, né? Isso. E aí eu compus com essa blusa que eu achei uma futura, cara. Ai, que boa! Ela tem um amarradinho já pronto. Uma cor bem alegre. Que lindinha, né? Ela tem outras cores, tem preto, outros estampados, tá? Mas com uma graça. Ficou queridinho, né? Essa bermuda eu acho que é quase obrigatória. Sim, ela combina com o bumbum, né? Porque ela vai com o bumbum, não é, Angélica? Isso. E inclusive, essa camisa aqui. Sim. Em linho também, tá? Que tu pode estar usando ela assim, ou aberta, com uma outra proposta. É, com uma regata por baixo. Eu trouxe também, pra trabalhar com short jeans, tá? Aqui o maxi colete. Deixa eu pegar aqui o short. Isso. Gente, é bom a gente lembrar o seguinte. Ah, isso é importante, Carmen. Short jeans. O casarão na moda também tem até o tamanho 60. Isso. Porque é difícil de achar, não é, Angélica? E a gente tem a proposta do short, da bermuda e agora é o shorts, né? Que tá usando, né? Então nós temos até o 60. É aquela mistura de short com bermuda. Então ele é mais soltinho, não é? Exatamente. Até o tamanho 60 tem os três modelos. Tem, tem. E aí aqui, ó. Olha que lindo que fica, ó. O coletinho, a terceira peça, sempre entra bem. Isso. Na saída eu tava te trazendo essa mesma composição com a jaqueta verde. A minha é a que vocês estão vendo na foto. Isso, exatamente. Com a jaqueta verde em crepe duna, que ficou lindo o look também. Porque vai que na praia fica fresquinho de noite, né? Aqui outra proposta linda da Básica Mais, essa blusa aqui. Ela tem três versões pra te usar o tecote. Ou tu usa gola boba, ou tu usa de um ombro. Ou os dois ombros, que é ombro a ombro. O caracetão assim sempre cai bem, né? Fica lindo com jeans também, tá, Carmen? Outra proposta, essa aqui, é uma regata em crepe duna, muito querida. Também com jeans. O azul bem aceso. Isso, lindo, né? Gente, esse azul vai ser muito tendência agora no próximo inverno. Coloquei com essa estonadinha, ó, Carmen. Olha que linda essa bermuda estonada, tá? Também ficou bem bonito, tá? E aqui eu usei muito vermelho, porque o jeans ele pede vermelho, né? Pede. Então assim, ó, eu usei as camisas vermelhas, as blusas vermelhas. Essa é linda, essa aqui é linda. Tá? As duas eu usei também com jeans estonadinho, tá? Aqui, ó, gente. Olha como fica lindo. Fica, né? Tá? E o vermelho ele acende a gente. E trouxe uma opção também, vestido bem fresquinho, bem leve. Olha que delícia, ó. Ai, ele parece até, assim, uma coisa mais artesanal. Exato. Parece uma redezinha, uma renda, né? Que vestido bonito. Querido, né? Muito. Então são propostas para um final de semana, enfim, né? Que tu quer. Aqui tu tem uma mala pronta. E que tu tá bem vestida, fresquinha. Exatamente. Não é adequada, não é? E é importante que a minha numeração aqui, eu tenho numeração até 60. A maioria das peças, tá? Perfeito. E assim, ó, gente, lembrando que quem vai viajar no Ano Novo, o Casarão da Moda está aberto depois do Natal até o Ano Novo. Exatamente. Não vai fazer recesso, só não vai abrir na segunda-feira, que é o dia 25, não é? Exatamente, nas datas. Mas abre de terça a sábado. Normalmente as lives também continuam. Então é a hora de você fazer excelentes compras ou até de presentear. Exatamente. São dois Casarão da Moda, um em Canoas, na Matias Hélio, outro aqui em Porto Alegre, na Bordini, com a esquina, com Cristóvão Colombo, sem estacionamento, tem essas consultoras maravilhosas nos esperando e tem as lives. Isso mesmo, Carmen. É isso aí? Esperamos as mulheres. Mas alguma coisa que eu tenho esquecido? Não, tu lembrou de tudo. Exceto as gurias que chegarem na loja e mencionarem que assistem o Feminíssima, né, Carmen? Sim. Terão 10% de desconto, né, nas compras que fizeram. Bom demais, né? É hora de Dica Feminíssima por aqui e hoje a minha Dica Feminíssima vai para mulheres 50 mais. Quem é aí que chegou nesse novo ciclo e não está se sentindo perdida? Não é? A gente se sente literalmente perdida quando entra neste ciclo a partir dos 50. Seja aos 50, aos 60, aos 70, tem uma fase onde a gente não se reconhece na frente do espelho. Não é? E a gente se olha, não se acha mais, se sente insegura na hora de se vestir. Isso é muito normal, não é, gente? Mas, todo novo ciclo, nasce uma nova mulher. E é sobre isso que nós falamos na Terapia de Estilo 50+. Terapia de Estilo 50+, são oito sessões que você tem comigo. Onde a gente fala de moda, mas também fala dessas questões que nos assombram nesse período. E tem muitas vezes que a gente parece que não se enquadra mais. E a gente se sente insegura, com medo do que está por vir, não é? E na Terapia de Estilo 50+, a gente traz um novo olhar para você em relação à forma de você se vestir, à forma de você se ver, à forma de encarar esse novo ciclo. Então, são oito sessões de Terapia de Estilo, que variam de 30 a 45 minutos, aonde você vai se encontrar consigo mesma. E a gente vai bater um papo muito íntimo. E com certeza, depois, no final, você vai se sentir outra pessoa prontinha para encarar o 2024. Terapia de Estilo 50+, o valor dele é R$ 220, que você pode parcelar em duas vezes, duas de R$ 110, ou então cinco vezes de R$ 50. Você pode fazer no boleto, pagar no Pix, enfim. Tem ali todas as informações, nesse WhatsApp que você está vendo agora, para você comprar o seu Terapia de Estilo. E você pode também presentear, sim, presentear aquela amiga, aquela irmã, que você acha que está precisando dar um up na autoestima e no amor próprio. Natal está aí, não é? E a gente tem que fazer um carinho nas pessoas que a gente ama, e que a gente sabe que precisam disso. Ou então, para a gente mesmo. Afinal, não é? A gente quer finalizar o ano, iniciar o ano, se vendo e se sentindo feliz. Terapia de Estilo 50+, comigo. E eu quero você lá comigo, trocando essa ideia e tendo esse papo, ó, pra lá de íntimo. Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir. Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir. Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar. Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer. Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Não esqueça Que a vida é pra viver Lembre Sem medo de esquecer Não espere Saber como é ser Oi, mãe. Eu não vou conseguir ir. Aconteceu uma urgência aqui e eu vou ficar. Feliz Natal. E eu amo muito vocês, viu? Não esqueça de sempre sorrir. Sabe aquelas ligações que a gente faz pra uma amiga pra tirar dúvidas de moda, dúvidas de maquiagem? Já pensou poder fazer isso com um especialista? Falar por FaceTime ou por chamada de WhatsApp e já tirar todas as dúvidas e aprender o que fica melhor pra você? Pois é, eu sou Carmen Achute, especialista em moda, estilo e imagem. E eu sou Júlia Boelter e sou especialista em maquiagem. Nós queremos você fazendo uma terapia de estilo conosco. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento e marcar a sua hora. E eu sou Júlia Boelter e sou Júlia Boelter Oi, eu sou a Karen da Matéria Pura. Hoje, resolvi vir no programa fazer um pouco diferente. Vou entrar pra dentro do laboratório e explicar pra vocês a diferença de cada cápsula. Por que tem cores, como é que elas são e mostrar como é que elas se dissolvem. Como vocês podem ver, tem uma infinidade de cores, tamanhos de cápsulas. Pra que a gente diferencie uma medicação da outra. Essa é a função. E todo mundo me pergunta de que são feitas as cápsulas. As cápsulas são feitas de gelatina. Aquela gelatina que a gente tem em casa. Vou mostrar aqui pra vocês uma experiência de botar a cápsula num potezinho que tá simulando o nosso estômago. Pra mostrar como ela derrete. Por que? Porque elas são feitas pra dissolver e liberar todo o fármaco dentro do nosso estômago. Então, essa é a função delas. Como vocês podem ver no vídeo, ela já se dissolveu. É rapidinho. Então, não é de plástico. Tem outros tipos de cápsula também. Tem a gastro resistente, que ela se dissolve não no nosso estômago, mas sim no nosso intestino. Por isso, elas são chamadas de cápsulas gastro. Então, elas passam intactas pelo estômago pra se dissolver a nível de intestino. Tem substância que precisa disso. Depois, a gente tem as cápsulas de tapioca também. As cápsulas de tapioca são cápsulas normalmente utilizadas pra fórmula sublingual. Pra botar embaixo da língua. Mas sabia que ela também pode ser pra uso vaginal. Vocês sabiam que cápsula funciona pra uso vaginal? Pois é. Pra ajudar na candidíase. Então, tem um monte de função a cápsula de tapioca. E pra quem não quer uma cápsula vegetal, não quer uma cápsula de origem de gelatina, por ser vegano, por várias incompatibilidades. Ou, às vezes, a gente tem que usar a cápsula vegetal quando o fármaco puxa muita água do ambiente. Então, temos vários tipos. Temos as cápsulas vegetais, as de tapioca, as gastro-resistente e as de gelatina, que são mais comuns. E como vocês podem ver, são vários tamanhos de cápsulas. Tem desde a maior a menor. Isso tudo depende. A gente sempre escolhe a menor cápsula pra botar a substância. O que tem disso? Depende do volume que a cápsula ocupa. Por isso, às vezes, vem no rótulo uma dose, duas cápsulas. Ou três, ou quatro. Porque o volume todo não coube numa cápsula só. Teve que serem mais cápsulas. Isso vai depender do tamanho. Ah, eu tenho dificuldade de deglutir. Pode fazer em cápsula menor? A gente faz em cápsula menor e, às vezes, acontece que fica maior volume de cápsula. Então, vai ter que tomar duas, três cápsulas ao dia. Então, essa foi a nossa grande explicação sobre as cápsulas. Você ainda tem dúvida? Procure uma das nossas farmacêuticas. Olá, eu sou o Magnus, da Matéria Pura, da Massa de Manipulação. O pai da Karen, que normalmente, toda semana, está aqui com vocês. Eu vim aqui para falar sobre Natal. Por que Natal é tão importante para a matéria pura? Natal representa tranquilidade, encontro, paz, amor. E isso faz muito bem para a alma. Se faz muito bem para a alma, faz muito bem para o corpo. Vocês sabem, a Karen já comentou com vocês várias vezes, que a missão da Matéria Pura é fazer vocês ficarem bem. Nada melhor que o Natal para que isso aconteça. Com a ideia de dar amor, com a ideia de se abraçar, com a ideia de perdoar, o bem vem. E o bem vem para a alma e a alma faz o bem para o corpo. Então, a missão da Matéria Pura está cumprida. Por isso, o Natal é tão importante para nós. Use o Natal como remédio. Use o Natal para curar as doenças da alma. Que o seu corpo agradece. Queria aproveitar também para dar um bom ano novo. Não faça muitas promessas. Procure fazer o melhor de você. Esperamos estar com vocês no ano que vem, todo o tempo, à disposição. O que vocês precisarem de nós, todo o ano de 2024, estaremos presentes, prontos para atendê-los e recepcioná-los. Muito obrigado. Bom Natal. Bom 2024. É tudo que a Matéria Pura deseja para vocês. Chega uma hora que os preenchimentos, procedimentos estéticos menos invasivos vão ficando fora do natural. E é a hora de entrar com uma cirurgia plástica. Como é que a gente sabe quando chega a hora de entrar por um procedimento mais invasivo, doutor? Esse é um questionamento bem interessante. E esse é o dia a dia do cirurgião plástica no consultório. Quando a gente vai falar de estética da face, de harmonia da face, esse é o dia a dia. Porque assim, a maioria dos pacientes que chegam no consultório, elas acabam fazendo procedimentos menores. Claro. Estimuladores de colágeno do tipo esculptra, radiesse, fios de sustentação, preenchimentos de região malar, preenchimentos de lábio, peeling, laser. E uma coisa importante é saber até onde um preenchimento, um peeling, um laser, um procedimento menos invasivo, até onde ele vai ser benéfico para o paciente. É muito comum as pacientes chegarem no consultório e, ah doutor, eu quero uma coisa, eu quero que o senhor faça só um preenchimento, eu quero que o senhor passe uns fios no meu rosto, mas eu tenho medo de cirurgia. O cirurgião plástico tem que saber colocar na escala de tratamento, do mais simples para o mais complexo, qual é o momento que a gente não deve mais preencher, não deve mais passar fio, não deve mais fazer laser. Tem um momento onde a cirurgia vai ser o mais natural, por incrível que pareça. porque o rosto vai perdendo o preenchimento natural. Claro. O rosto vai emagrecendo com o tempo e a pele vai caindo. Um dos truques para enganar esse envelhecimento é colocar um pouquinho mais de volume. Então a gente consegue, em casos leves, intermediários, fazer um preenchimento... Sim, mas provavelmente já devolver aqueles volumes que a pessoa tinha quando era mais nova. Então é para ficar natural. Chega uma hora que o nível de flacidez dos tecidos do pescoço e do rosto, eles chegam a um nível tal que a única coisa que vai fazer um tratamento efetivo é reposicionar os tecidos e tirar um pouquinho de pele. Tirar a flacidez da musculatura que às vezes aparece. Então sim, reposicionar os tecidos. E muitas vezes a gente faz conjuntamente com preenchimentos. Quando a gente parte para uma cirurgia, a gente tem a vantagem de poder pegar a gordura. Então assim, a gente pode tirar um pouquinho de gordura de um cantinho do corpo, processa aquela gordura, transforma ela em uma gordura própria para aplicar no rosto. É uma gordura que a gente chama de nanogordura. Então a gente é como se fosse moer aquela gordura, deixá-la mais fininha, ela entra em câmeras fininhas e a gente pode fazer uma plástica de rosto, uma plástica de pescoço, com preenchimentos também. Preenchimentos da própria gordura, da própria pessoa. Então pessoas que têm a região temporal muito emagrecida, senhoras, isso acontece muito frequentemente. A gente pode injetar gordura nos lábios, a gente pode encher a região malar. Então a gente faz um procedimento completo. Bigode chinês. Bigode chinês. Então a gente pode tirar o excesso de flacidez, encher um pouquinho nas áreas que precisam, e aí a gente tem um ganho, um rejuvenescimento num grau bem mais elevado. A gente consegue fazer transformações com naturalidade, mas assim que a pessoa realmente vai notar que a flacidez melhorou, que o ângulo do pescoço melhorou, que a bochecha foi para o lugar exato. Aquela bochechinha de bulldog, ela é reposicionada. Quem faz mais cedo, que é uma situação boa também, porque assim fica mais natural ainda. Claro. Mulheres de 40, 45, 50 anos, às vezes já tem uma flacidez pronunciada, às vezes já tem o rosto preenchido naturalmente, tem pessoas que têm o rosto já naturalmente, que não devem fazer preenchimento para não ficar com o rosto cheio. O melhor tratamento às vezes é cirúrgico, fazer uma mini plástica, por exemplo. Então assim, a gente tensiona um pouquinho a pele, coloca tudo no lugar. A mini plástica é feita a nível ambulatorial? Ela é feita em consultório. A mini plástica de rosto, a gente consegue fazer com anestesia local, o paciente acordado, uma horinha, meia hora para cada lado, os resultados são maravilhosos. A gente faz cada vez mais. E daí a pessoa acaba fazendo uma única vez, fica com o aspecto que ela tinha, não é? Natural. As pessoas que fazem cedo, às vezes elas acabam querendo fazer uma nova plástica. O tempo médio é entre 12 e 15 anos para fazer a segunda. Então assim, ela tem uma duração de longo prazo. Às vezes a pessoa está super bem e me diz, ah, doutor Carlos, eu quero resgatar aquele resultado que a gente teve lá atrás, há 15 anos atrás. Então a gente pode fazer de novo. A segunda vez a gente é mais suave ainda, a gente só faz o que a gente chama de refrescar o resultado. Tira um pouquinho, levanta um pouquinho. Continua com uma naturalidade boa. Perfeito. Semana que vem é claro que o doutor Carlos Quirin está aqui conosco para tirar todas as nossas dúvidas. É hora de right aqui no Feminíssimo. Eu acho que eu e o Arthur vão criar o momento right, né Arthur? Exatamente, eu topo. Porque é aquela hora que a gente fala de casa, que é o lugar mais importante, não é? É o lugar que a gente trabalha, a nossa casa. Tem que ser confortável, tem que ser bonito. E a right soluciona todos os problemas. Hoje eu estou com o Arthur, estou com o Fabiano, que é arquiteto, que é um dos sócios da right também. Fabiano, super bem-vindo. Já sou quase amiga de infância do Fabiano. Porque o Fabiano é uma casa cheia, não é? Normalmente. Pois é. Gurias, assim, a right tem um grande diferencial em relação a muitas empresas. Ou seja, tu encontra tudo o que tu precisa na right, não é? E além de todo o gerenciamento também da obra, o projeto, o material, tu não precisa sair buscando em vários lugares. Como é que funciona esse serviço da right? Por exemplo, eu quero fazer uma reforma na minha casa, eu estou construindo uma casa, contrato a right. A right se preocupa com tudo. Exatamente. A gente pode atuar ali desde a fase do projeto, né? Então, bem no iniciozinho. Bem no início, já no projeto de interiores ali, onde a gente vai especificar todos os revestimentos, a marcenaria que vai ser utilizada, né? A partir daí, a gente pode partir para a negociação de vender os produtos, né? Todos os pesos. Nós trabalhamos com marcas consolidadas no mercado, que a gente faz uma corotaria sempre, né? Sempre buscando a qualidade. Sempre tem de melhor, né? O que tem de melhor, porque é o que o nosso cliente necessita, precisa, né? E saber para fazer uma vez só e de repente diminuir muito a manutenção futura. E a partir dessa parte, a gente consegue daí já partir para o último item que a loja trabalha, né? Um dos serviços que é o gerenciamento da obra, né? Que é um item de muita importância, né? Que a gente consegue, a partir desse ponto, trazer a qualidade tanto dos trabalhadores, das pessoas que vão fornecer o produto e fazer esse gerenciamento todo ali, desde as contratações, né? As autorizações em condomínio, a gente faz tudo. Nós usamos uma plataforma hoje onde tu consegue, a partir do link que a gente compartilhar, tu vê o diário de obra, tu vê ali o orçamento, como é que está, o cronograma, né? Então vai tendo desembolso financeiro, a gente vai alimentando o nosso sistema. Sim, o cliente ele acompanha tudo através desse cronograma. Exatamente. Mas não se preocupa com nada. Não, com nada. É isso. É, normalmente a gente, né? Passa, olha, tem que pagar tal coisa, né? Tal serviço, a gente alimenta no sistema, ele vai ver direitinho o que está pagando. A gente junta as notas numa pasta depois, entrega tudo, né? Então, a partir dessa plataforma, ele consegue ter... Isso é uma tranquilidade, não é? Porque sempre que a gente pensa numa obra, a gente pensa em dor de cabeça. De tu ter que cuidar, além das tuas atividades pessoais, ter que ir atrás de coisas que tu não entende. Exatamente. E daí, pra isso, veio a Raid, pra trazer esse trabalho diferenciado, que é tu receber, tu entrega a chave da tua casa e recebe ela prontinha. Até com iluminação, tudo a Raid tem. Tudo, iluminação, poltronas, sofá, os móveis sob medida e o que a gente não tem de venda direta, a gente tem os parceiros credenciados. Sim, você tem como conseguir, não é? Sim, é só o credencial. Nós temos mão de obra, né? Da parte de pintura, nós temos mão de obra pra parte de instalação dos porcelanatos, né? Vinílicos, laminados, os granitos, né? Que depois faz a macianaria, tu espera, o graniteiro vai lá. A Raid também tem isso. A gente tem parceiro que faz, né? Que daí, depois que tu instala os móveis, ele vai lá, a média, e instala normalmente 10 dias depois da macianaria. Varia aí, agora no final de ano dá um prazo maior, um pouquinho, uns 15 dias, mas em média 10, né? Ou seja, o cliente só pega a parte boa. Só pega a parte boa. É desfrutar de tudo que vocês montaram com garantia da Raid, qualidade da Raid e dos profissionais que trabalham pra Raid. É, o que é importante falar do gerenciamento é que tem um responsável por trás, né? Claro. Responsável técnico. Tem uns lugares onde tu vai fazer a reforma e que necessita da anotação de responsabilidade técnica, né? Que é, no caso, do arquiteto é a RRT. Então, um condomínio solicita, né? E por lei tem que ter também, né? Obviamente. Então, essa preocupação, além da parte burocrática, né? A parte do gerenciamento em si acontece com a Raid também, né? Ah, sim. O gerenciamento é um item técnico, né? Então, tendo, no caso, o braço técnico da loja, né? Da Raid, sou eu, então... Então, a gente emite o documento de RRT no início da obra. Normalmente, pro início da obra ali, tu tem que ter... Tem muitas imobiliárias ou construtoras que pedem que se tenha um plano de reforma. Então, a gente faz um plano de reforma, emite RRT, dá o prazo de obra aproximado, manda a lista das pessoas que vão trabalhar ali. Então, a gente faz todo esse trabalho e depois vai pras aquisições, né? A gente faz análise também, análise das quais envolvidas, tem que ter outras, né? Às vezes, tu sabe que tu tem um síndico que é mais faca na bota, então, tu já bota a análise, ó, tem que manter um contato próximo, né? Por ali, tem que manter o cara... Isso tudo é previsto. Tem que ser... E, obviamente, que quando surgir o imprevisto, nós também vamos atuar aí de forma rápida. E eu vou dizer assim pra vocês, ó, gente, eu já tive o serviço da RIT na minha casa e disse pros meninos aqui, assim, ó, profissionais incríveis, não é? Eu acho que é bom a gente passar esse feedback, porque a gente tem muita responsabilidade naquilo que indica aqui no programa. E, realmente, a RIT veio pra Porto Alegre pra fazer a diferença e pra entregar a obra pronta pra você. Início de ano, começando, a gente gosta de ver tudo impecável, não é? É a hora de fazer aquela reforma, é a hora de arrumar ou o seu estabelecimento comercial ou o seu escritório. E não dá pra pensar em outra empresa senão a RIT, que se responsabiliza por tudo. Sabiano, foi um prazer te ter aqui. Muito obrigado. Arthur, assim, ó, quero desejar pra vocês um ano maravilhoso. De preferência, junto conosco, aqui no Feminíssima, tá? Gostei muito de te conhecer. Eu, Fabiana, é uma casa cheia, eu te quero aqui outras vezes. Direi, direi. E eu venho junto com os guris, venho o Gabriel junto, porque eu acho, assim, ó, que a empresa que vem aqui e mostra a cara é porque sabe o que tá fazendo, né? Sem dúvida. A gente acredita muito no que tá fazendo. A RIT, pra quem quiser conhecer a loja, fica na 8 de julho, número 8, não é? Isso, exato. Que fica bem pertinho do Bourbon e Prêmio. Exatamente. Tá? Tá ótimo. Então, semana que vem tem mais RIT pra vocês. Oi, pessoal, eu sou a Laísa Souza, sou veterinária em clínica aqui na Bichomania e hoje nós vamos conversar sobre a girofilariose. Você sabe o que é o verbo do coração? Sabe o que ele pode causar no seu cãozinho? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A girofilariose é popularmente conhecida como o verbo do coração. O mosquito infectado pelas larvas da girofilariose pode picar o seu cão e então as larvas migram pelos tecidos se alojando principalmente no coração, na artéria pulmonar e também no pulmão. O principal problema da doença é pelos sinais clínicos serem silenciosos. Serão necessários alguns meses de infecção para que ele comece a apresentar os sintomas, como, por exemplo, tosse, cansaço, dificuldade respiratória. Só então, a partir disso, que os tutores normalmente percebem que tem algo alterado do seu pet. Porém, o nosso propósito não é tratar a doença e sim preveni-la. Então, eu convido você, tutor, a vir até nós para fazermos essa prevenção e assim cuidarmos do seu amor para ele não ficar doente. Agende uma consulta conosco e não se esqueçam, somos uma clínica 24 horas, Avenida Dom Pedro II, 12h41. Até mais! E hoje, no nosso quadro do mercado imobiliário, nós temos a presença de Sandro Eichenberg. Ele é diretor de lançamento da imobiliária Foxtel, já muito conhecida no nosso mercado imobiliário. Hoje, o Sandro vai nos apresentar um empreendimento inédito na Serra Gaúcha. E a gente vai querer saber dele por que inédito. Tudo bom, Sandro? Tudo bom, Silvia? Tudo. E aí? Nos fala desse empreendimento aí maravilhoso da Serra Gaúcha. Vamos lá, então, Silvia. Nada melhor do que novidade, né? E quando a gente fala de novidade da Serra Gaúcha, não é só novidade da Serra, mas também a gente está falando de novidade a nível nacional. Porque a gente vai falar do primeiro Eno Resort do Brasil, né? Um produto que atualmente a gente só encontra no Chile. E agora ele está vindo contemplar a nossa Serra Gaúcha, nosso Vale dos Vinhedos, esse lugar maravilhoso para a gente fazer o nosso turismo aqui do Sul e, obviamente, aproveitar aquele vinho muito, muito especial. Meu Deus, e tu sabe, Sandro, o que eu ouvi falar? Que aí tu tem a possibilidade de ter um vinho no teu nome ou uma espumante. Isso é verdade mesmo, Sandro? Verdade, Silvia. Verdade. A gente está falando de um empreendimento que ele veio contemplar, eu acho que o máximo do que as pessoas que gostam e curtem vinho, né, procuram, que é tu poder ter o teu endereço na Serra Gaúcha, o teu endereço de lazer. Esse endereço vai ser para te aproveitar, mas tu também vai poder rentabilizar nele. E, claro, que aquela apimentada a mais que é todos os proprietários desse empreendimento são pessoas que vão ter um enólogo para fazer uma consultoria e poder preparar o seu vinho e deixar esse vinho guardado dentro de uma barrica na cave que o próprio empreendimento vai ter. Mas que beleza. E me diz uma coisa de uma pessoa que é completamente cru em vinhos. Me parece que vai ter cursos também lá, né, Sandro? Sim, Silvia, vai ter sim cursos para tu te preparar, para tu conhecer um pouco mais, para tu aprender a degustar, para tu entender o que é um vinho com um pouco mais de tanino, o que é um vinho que fica com mais tempo de guarda, o vinho que é feito por um carvalho da madeira francesa, um carvalho da madeira americana. Quais são as diferenças que esses vinhos têm? Mas que maravilha! Mas eu vou te dizer, além de toda essa beleza que a Serra Gaúcha nos proporciona, poder ter um empreendimento deste porte, realmente ele é inédito, né, Sandro? É inédito. Sem dúvida. Ele é inédito e ele vem contemplar o que a gente tem visto. Hoje a gente vê a nossa serra aqui do Rio Grande do Sul como um lugar de turismo extremamente em alta, até para nível nacional. Gramado, hoje a gente sabe que bombando. E aí agora a gente vê o Vale dos Vinhedos se desenvolvendo demais. E o muito legal do Vale é que, além de tudo isso, ele também tem a história que tu conhece quando tu visita ele, a história das famílias, a história das pessoas que colonizaram. Extremamente rico da área da cultura, né, Sandro? Muito rico. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas falando um pouco mais desse empreendimento, gente, quero dizer para vocês que eu tive o prazer de ir lá onde tem toda uma infraestrutura montada, onde tem já os próprios apartamentos decorados e ele é impressionante, porque ele é virado para um vale e nesse vale tu tem uma vista espetacular. Definita, olha só que maravilha. Espetacular. E Sandro, me diz uma coisa, qual é o perfil deste empreendimento? São lofts, são apartamentos, como é que é? Então, Silvia, a gente fala de empreendimentos que foi... O empreendimento que foi feito para atender basicamente todos os tipos de público. Então a gente parte desde um loft que vai atender uma pequena família com uma criança, aonde ele tem uma cama de casal e ele ainda encontra uma cama de solteiro num formato roupeiro para ocupar bem, distribuir bem o espaço. A gente vai falar também de unidades duplex, né? Que são unidades onde tem toda a parte da sala embaixo e o quarto na parte de cima, né? E aí tu vai poder atender até quatro pessoas chegando a unidades de dois dormitórios que podem tranquilamente atender até seis pessoas. Então realmente atende todo tipo de público, né, Sandro? É uma maravilha. E o empreendimento possui uma infraestrutura legal, tudo? O que é que tem o empreendimento, Sandro? Então, aí vem linkar com aquilo que eu comentei no começo que é a questão de poder usufruir, mas também rentabilizar em cima dele. O que é super importante hoje. Hoje as pessoas não só compram para poder usufruir, mas também existe a possibilidade de tirar uma renda com isso aí. E este empreendimento proporciona isso, né, Sandro? Perfeito, Silvio. Perfeito. Ele proporciona isso, sendo que o teu uso e a tua renda, elas caminham de maneira bem tranquila. Por quê? O empreendimento possui um serviço de hotelaria para administrar o teu quarto, para administrar a tua propriedade, quando tu não estiver usando. E com tudo isso, tu como proprietário ou como inquilino, tu tem uma série de serviços que tu só precisa pagar se tu quiser usar. Por exemplo, ah, eu quero um serviço de arrumadeira. Tu vai ter arrumadeira. Eu quero um serviço de lavanderia. Tu vai ter um serviço de lavanderia. E tem toda uma parte de infraestrutura montada para esse empreendimento, onde tu vai ter salão de festas, espaço gourmet, espaço de lazer junto ao vale. Também uma parte de piscina térmica, piscina aquecida. O furô, que é uma coisa que se procura muito na serra, para fazer aquele contraste do quente e do frio. É verdade, é verdade. Então, é literalmente um paraíso, pessoal. É um paraíso. Sandro, mas me diz uma coisa. Com tudo isso que esse empreendimento oferece, o valor disso deve ser um pouco alto demais, hein? Ah, Silvia, e aí que vem a grande surpresa, tá? Não é tudo isso que a gente imagina. Que, claro, quando a gente fala de um produto, de um Eno Resort, a gente lembra do Chile e a gente sabe que para lá é caro para ir. Mas a gente está falando de um produto que com mais ou menos os 40 mil reais de entrada, tu já consegue adquirir a tua unidade. E tu não vai acreditar. Porque uma unidade, ela não sai muito mais do que os 420 mil reais. Meu Deus do céu, mas é uma oportunidade única, gente. E outra coisa, né, Sandro, tão perto da gente, né? O que dá em termos de quilômetros daqui de Porto Alegre para a nossa vinícola e para o nosso Vale dos Vinhedos? Perfeito, Silvia. Muito bem lembrado, gente. Fica a 100 quilômetros aqui da capital, né? É realmente muito perto. E tem mais uma coisa, né? Se a gente vai comparar com o nosso litoral, o nosso litoral é um pouquinho mais longe e a gente aproveita ele apenas no verão. É verdade. E lá aproveita o ano inteiro, né? O ano inteiro. Meu Deus do céu, maravilha! E eu, me parece que eu também ouvi falar, Sandro, que as pessoas que tiverem interesse em visitar, existe lá toda uma recepção especial para esse cliente. É verdade isso, Sandro? Verdade sim, Silvia. Lá vocês podem visitar, vocês podem procurar, né? Um próprio corretor aqui da Foxster, aonde ele vai poder marcar com vocês para levar lá. E claro que lá eles vão estar esperando o cliente com aquele encantamento da Serra Gaúcha, onde o cliente vai ser recebido com um almoço muito especial ou com um jantar muito especial para conhecer o empreendimento, conhecer as unidades e, obviamente, desfrutar um bom vinho, uma boa espumbante. Mas é um espetáculo. Então, eu quero convidar vocês a não perder essa oportunidade de conhecer esse empreendimento maravilhoso na Serra Gaúcha. Ligue para mim, 99711414, que eu vou ter o máximo prazer em combinar com o Sandro e nós apresentarmos esse produto maravilhoso para vocês. Muito obrigada, Sandro. E a gente volta numa outra terça-feira com mais um novo lançamento, tá? Combinado, Silvia. Um forte abraço. Obrigada. Quem me acompanha por aqui sabe o quanto eu sou fã da Estofaria Venturini. Eu comunico a Estofaria Venturini aqui no programa há muitos anos. Sou cliente deles e a cada trabalho deles eu fico mais encantada. A Joyce e o Cláudio fazem um trabalho incrível junto com aquela equipe maravilhosa e são especialistas no que fazem. São referência quando a gente fala em couro, em capitonê, seja pra Berger, pra Chesterfield, pra cabeceira de cama, enfim. Tudo que a gente der pra Estofaria Venturini, eles fazem. Qualquer desafio, eles cumprem. Gente, a Estofaria Venturini também faz aquele móvel. Se tu pensou num móvel que não existe no mercado, um estofado que não existe no mercado, a Estofaria Venturini realiza pra você. E é com muito orgulho que a gente fala que a Estofaria Venturini vem crescendo a cada ano. Hoje possui três lojas, uma no litoral, na Avenida Paraguaçu, outra na Miguel Tostes e outra na José do Patrocínio. A Estofaria Venturini também trabalha com antiguidades e eles são assim, ó, top no que fazem. Então, quer deixar aquele seu estofado prontinho, novinho pra você usar, é só falar com a Estofaria Venturini que eles dão um jeito. Além disso, você não precisa procurar nada, porque a Estofaria Venturini tem o tecido, tem o couro, é só encomendar que vem prontinho. Final de ano aí, chegando, mudança de ano. E você? Qual é o seu ritual pro ano novo? Nuto, tem rituais pro ano novo? Eu gosto sempre de botar uma roupa nova. Isso é uma coisa que é... Tivesse de branco? Nem sempre de branco, mas eu gosto de esquecer que a roupa seja nova, uma roupa íntima nova também, né? Sim. E eu gosto muito de passar na praia, eu acho que é uma energia boa na praia, porque eu gosto de ver o mar, porque eu amo o mar. Sim, pular as ondinhas. Pular as ondinhas. Eu não tenho uma superstição que se eu não fizer aquilo, por exemplo, um ano novo que chove torrencialmente, a minha superstição não é tão grande a ponto de lá pular ondinha, né? Sim, só se tá favorável. Mas se a noite tá favorável e brindar e ficar junto com os amigos, porque o ano novo, eu já acho assim, daí os filhos já não passam mais tanto com a gente, né? Então a gente passa mais... No Natal todo mundo se junta. No ano novo é mais amizades, né? Pelo menos na nossa família é um pouco isso. Não, mas é geral. É, então eu gosto desses ritos, assim, e dessa ideia de que é possível recomeçar, né? É. Eu acho que isso é um grande lance. E é preciso, não é preciso? É engraçado como parece que a nossa percepção muda do dia 31 para o dia 1º. Não acontece nada. Sim. Mas é engraçado que a gente acorda dia 1º, já parece que tá energizado, não é? É. E eu tenho essa sensação. E eu acho que é um... Eu gosto de pensar como aquilo... O ano novo como uma coisa de possibilidade, sabe? E aquela coisa de fazer metas. Eu não sou muito, assim, de escrever. Confesso que eu não sou. Eu não sou a descrever as metas e tal. Mas eu faço um balanço, assim, na minha cabeça, assim, do que foi aquele ano. As coisas que eu imagino pro próximo ano. Mas a vida também já me mostrou. O sofá azul é muito isso. Que por mais que tu faça planos, a vida não tá nem sempre. O novo ano, ele chega com uma página nova que vai se inscrever independente da tua vontade. É o que eu ia te dizer. Porque, às vezes, quando chega no final do ano, tu vai reler as tuas metas do ano do outro ano. E no meio tiveram entrevistos e tu esqueceu delas. E a vida vai acontecer independente das tuas metas, entende? Vem os inesperados e te atropelam, às vezes. Sem dúvida. Vem e, assim, é aquilo que a gente mexe, né? Que tudo passa, né? Que por cima de ti, né? Mas eu acho que é legal, assim, a gente poder pensar que é um universo de possibilidades. E que mesmo que te aconteçam várias coisas, eu acredito muito nisso. Como tu reage ainda à tua escolha? Com certeza. Agora, a gente não pode escolher o que vai acontecer. Porque vem um monte de coisa, mas a forma como tu vai reagir... É aquela história, não é? É autoconhecimento em relação a isso. O sofrimento, ele é uma escolha. Claro que quando é uma doença, uma depressão é diferente. Mas o sofrimento, ele é uma escolha. É. Tu não impede de ou ficar doente, ou de ter um problema financeiro. Mas tu sofrer com aquilo é uma escolha tua. É, eu acho que é a Adélia Prado que diz, né? Que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a gente pode olhar pra isso. E eu trago isso pra meu ouvido. E é aquilo. Então, eu acho que o ano vem, independente de todas as metas que eu faça, ele vai desenvolver. E vão acontecer coisas muito legais, inesperadas. E como isso é bom também, quando a gente é surpreendido com uma coisa boa, né? Que a gente não espera com coisas tão bacanas que acontecem e com outras nem tanto. Porque, né? Não é Instagram, né? Não é Instagram, que é todos os dias uma coisa. É da vida. Então, mas eu acho que assim, ó. A gente precisa dessa passagem. Assim, porque parece que tu chega. E a gente falava um pouquinho antes. No final do ano, assim, parece que tu tá pegando aquela última coisinha, assim, pra poder encerrar, né? Então, eu acho que isso é o legal do ano novo, assim. Eu acho que é importante a gente ter uma passagem, assim. Encerrou, vem o novo... Como é o aniversário, né? Daí eu tenho... Eu faço, por exemplo, tem o ano novo, em seguida eu faço o aniversário. Então, eu amo comemorar o aniversário também. Tem gente que também não gosta, né? Então, como é interessante isso. E eu gosto de comemorar. E eu digo, não é comemorar que eu não faço uma questão. Mas, assim, eu gosto daquele momento. E eu digo, eu aviso pra todo mundo que eu tô de aniversário. Então, assim, não... Ah, mas tem pessoas que... Ah, eu não gosto de aniversário porque as pessoas se esquecem. Eu disse, bom, comigo não tem esse problema porque a pessoa não tem isso. Tu avisa. Eu vou avisar. Gente, semana que vem a gente vai conversar o que fazer com tudo isso quando o ano inicia. Feminíssima, hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer aos meus apoiadores. Loja Fábrica dos Óculos, Dr. Carlos Cuívin e Pedro Toígo Atelier. Quero me convidar pra ir lá no Fashion TV assistir o estilo próprio. Nós estamos com a quarta temporada no ar. Mas temos a terceira e a segunda também no ar. E nos domingos tem maratona de estilo próprio no Fashion TV também. Então, nós encontramos você lá. Quero me convidar também pra ir no nosso Instagram. Lá no Feminíssima e Estilo Próprio. Onde a gente interage diretamente com vocês. Quero desejar pra vocês um feliz Natal. Um Natal muito abençoado, de muita união, de muita paz e de muito amor. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Lá no Feminíssima e Estilo Próprio. São 16 anos de Feminíssima. E vocês não têm noção de quantas empresas passaram por nós para divulgar seus negócios. Algumas estão conosco até hoje. E nós estamos convidando você, que é um profissional, que presta algum serviço, que tem uma empresa, seja do segmento que for, pra divulgar o seu negócio aqui no Feminíssima. O Feminíssima, ele fala pra mulheres a partir dos 25 anos. E tem um público muito fiel e muita credibilidade. Nós contamos com um estúdio próprio, que foi conquistado ao longo desses 16 anos. E esse estúdio tem dois ambientes, tem um espaço de beleza e também um espaço de fotos. Ou seja, nós estamos preparados pra lhe receber, pra divulgar o seu produto. Vem aqui com o Feminíssima você também.